A paz do Senhor Jesus Eu sei que esse ano foi difícil Mas eu quero trazer uma mensagem pra você nessa noite Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando Aleluia de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo seus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou dizer Deus não dá pra gente prova maior do que podemos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Aleluia Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar frustrado Promessas e milagres Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo eu sei Deus está cuidando Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Eu entendo os teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou dizer Deus não dá pra gente prova maior do que podemos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Eu creio será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o milagre acontecer Teu amanhã será melhor que hoje 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 Aleluia, aleluia